Bom, galera, antes da gente ir para os reacts, a gente tem... O que a gente vai ter agora? A gente tem uma surpresa. Eu vou sair daqui. Você vai? Eu vou. Então, a gente vai receber um convidado aqui. Um amigo meu. O Dela. Pode vir em Dela. Quem é ele? O Dela. O Dela? O Dela. Ah. De quem? Meu amigo. Você falou que é Dela. Dela. Quem? O nome dele é Dela. O nome é dele ou Dela? Dela. Quem? Dela com dois L's. Quem? Dela. Dela quem? Dela. O nome dele é Dela? O nome é dele ou Dela, cara? Dela. O nome Dela é Dela. Ela tem o nome de quem? E aí, Dela, tudo bom? Seja bem-vindo ao Flow Games. E aí, cara? Muito obrigado. Obrigado por me conhecer. Para quem não te conhece, Dela, fala um pouco aí no microfone quem é você. Eu sou o Dela. Viu? Eu falei para você? Faz parte. Tá bom. Gente, sou o Tripo Dela Corte. Fala perdido no microfone, senão ele... Eu trabalho com joguinhos de tabuleiro e RPG já tem muitos anos. Opa! E trabalhei com a maioria dos RPGs que o povo conhece. Tormenta, Ordem Paranormal, Rufigano. Do Celtic. Do Jovem Nerd. O famoso RPG do Celtic. O RPG do Jovem Nerd. Então, assim, trabalho escrevendo RPG e produzindo RPG já tem aí uns seis, sete anos. Legal. E, recentemente, abri uma empresa com o conhecido Nick Fury do RPG nacional, que é o Mestre Pedroca. Pedroca que fez a mesa de Wheel of Time para Amazon Prime, fez umas coisas incríveis. Ele é conhecido como ser o Nick Fury porque ele convida todo mundo para jogar RPG e todo mundo joga com ele, cara. O pessoal do Choque de Cultura jogou com ele. O Leandro Caruso jogou com ele. O Omicida está marcando jogar com ele. Os negócios de maluco. Choque de Cultura muito bom, inclusive. Não, Leandro. Tem uma mesa do Leandro Ramos e do Caíto Meiner com o Pedroca que chama... Qual é a final? É incrível. É maravilhoso. É muito bom. Desistir no final. Coisa assim. Jogar Tormenta também. Então, assim, juntamos essas nossas nerdices aí de jogar RPG e fazer RPG para produzir RPG, né? Porque RPG é maneiro. E board game, que board game também é maneiro. E aí, o que você trouxe hoje para a gente de... Ah, eu trouxe um negócio legal. Tem loot aí, tem loot. Tem loot. Tem um negócio massa. Em exclusividade, né? É um negócio que eu não sei, nem se lançou ainda. Lançou? Não lançou. Não lançou. E é legal porque, assim, eu tenho a impressão de que está crescendo, né? Muito aqui no Brasil. Está crescendo. Abre o espaço. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Olha! Isso aqui, cara. Nossa! Apex! Isso aqui é Apex Legends, the board game. Ah, mano. Feito pela Glass Cannon Unplugged, um estúdio polonês. Polonês? De mesa. Ah. Eles ficaram famosos porque eles fizeram o board game de Frostpunk. Ah, sim. Grande jogo. E o board game de Frostpunk conseguiu vender mais do que o videogame de Frostpunk. Que louco. Que loucura, cara. E aí, a Glass Cannon Unplugged comprou o estúdio que fez o videogame e transformou só num estúdio de jogos de mesa. E esse é o mais novo lançamento deles, o Apex. Caramba, lindo. O Apex Board Game. É... Ele é um... Um jogo que a gente chama de Skirmish, que é um jogo de miniatura contra miniatura. Né? Gira, Cássio. Você pode falar, Zé. Eu acho que é melhor, Cássio. É, eu acho que você pode falar. E esse aqui, esse aqui é o protótipo, tá? Ó, Bangalore. Esse jogo não existe ainda. Não existe. Esse jogo será produzido ainda. E ele chegará oficialmente em janeiro do ano que vem. Ô, louco. Esse aqui é um dos únicos quatro protótipos que existe no mundo. Ô, louco. Que legal, mano. E aí, eles mandaram pra gente, pra gente que vai produzir o jogo aqui no Brasil. Legal. Então eles mandaram pra gente, pra CapCat Games. E é um jogo oficial da EA e Respawn, né? É um jogo oficial, sim. A gente fazendo a tradução, a gente teve que falar com a EA, pegar o glossário do videogame, pra estar todas as palavras certinhas, a mesma coisa do jogo. E aí, vem cá. Dúvidas. Dúvidas. Esse jogo, ele é um Battle Royale em sua essência, tá? Exato. E aí, bom, vocês já jogaram, obviamente. Sim. Vou te fazer as perguntas. O que que tem de Battle Royale no board game? Quais são os elementos? Então, cara, que loucura. Que loucura. O que que é a ideia do board game? Foi uma pergunta incrível, maravilhosa. Ótimo. Pode ficar orgulhoso, Cris. A ideia é que você está no fim da partida e só sobraram dois squads. E esses dois squads vão se enfrentar até o anel fechar ou um deles ser eliminado. Entendi. Então é um jogo de dois contra dois ou três contra três. Cada um faz o draft das lendas ali. Tem, né? Na caixa base, vem seis lendas. E estamos com a pré-venda aberta, né? No Catarse. Que é o catarse.me barra Apex. Quase. Que só vai até dia 12, tá? Essa pré-venda. Tá acabando, então. E tem uma... Quem joga Apex sabe e tem uma personagem brasileira. Não, não sabia. É a Loba. A Loba. Ela é brasileira? A Loba Andrade. Ela é brasileira. O sobrenome dela é Andrade. Né? A Loba Andrade. Ela era exclusiva do Kickstarter gringo. E aí a gente encheu o saco. O Catarse já passou na meta. Já, já passou. Então agora é só benefícios, cara. Agora é só... Se você comprar, é melhor. Porque vai ser mais caro. Porque isso é uma pré-venda, né? Porque assim, a gente não precisava do financiamento pra financiar o jogo. A gente tá fazendo uma pré-venda por quê? Porque a Loba, que era o personagem lá e tal, ela era exclusiva do Kickstarter. Entendi. E aí o pessoal falou, pô, não dá pra mandar pro Brasil a Loba, o personagem Loba, pro jogo. Porque a gente fez uma promessa aqui pro pessoal que é Kickstarter. A gente falou, cara, e se a gente abrir uma pré-venda? Num site parecido com o Kickstarter, que é o Catarse, né? No caso, no Brasil. Pode pôr a Loba. Porque, pô, a gente vai trazer o jogo pro Brasil e não vai trazer a personagem brasileira? Sim, total. Não faz o menor sentido um negócio desse, né? Enchemos o saco dos poloneses e eles falam, tá, se eu fizer uma pré-venda, né? De 45 dias, a gente deixa. A gente vai dizer, tá bom. Então, aí vai ser exclusivo. Então, não tem mais Loba. Abre a caixa aí pra gente ir enchendo enquanto você... Tipo, eu não posso vender a Loba em loja. Saquei. Por contrato. Que doido. Que loucura, cara. Então, se você quiser a Loba, você tem que pegar na pré-venda. Eu vou colocar aqui, ó. Tem espaço aí? Põe aí. Boa. Esse aqui é um protótipo. O jogo é gigantesco, tá? Essa é só a caixa base. Tem outras seis expansões. Que isso? Se você pegar o site ali, dá pra ver. A caixa com todas as expansões tem 11 quilos. Nossa senhora. Essa aqui deve ser uns 4, 5 quilos. E aí você tem todo o esquema. Eu separei as pecinhas. Separei as pecinhas. Porque a gente tá fazendo, né? Mandando pra influenciador e tal, não sei o que. Então, a gente tem as pecinhas. Então, qual que é o esquema do jogo? Você tem os personagens, as miniaturazinhas e tal. Então, cada personagem tem a sua própria mini, tem a sua própria base e o seu baralho de habilidades e tal, não sei o que. Então, quando você escolhe um personagem pra jogar o jogo, você escolhe qual você for jogar no videogame. Ele tem as mesmas habilidades, ele tem o mesmo jeito de jogar e essas habilidades são feitas por cartas e tal. Qual que é a parada mais doida? O que você joga? Eu joguei muito de Wraith. Depois Octane. Tem os dois. É? Tem o Wraith e tem o Octane. Eu prefiro o Octane. Hoje em dia... O Octane vem na expansão de Squad Expansion. Ah. Não tava aqui na padrão. Mas que nem. Tem aqui... Debrou, tá. Caiu o braço dele. Porque isso aqui é tudo impresso em 3D, tá? Os caras mandaram impresso pra gente. Isso aqui acabou de voltar do... De um outro influencer. Então, tipo, a minizinha, o que acontece? Ela não vai vir assim. Ela vai vir colorida. Ah. Injetada em plástico. Ela não vem... É... Impressa em 3D. Isso aqui os caras fizeram eles mesmos lá na Polônia. Sim. E mandaram pra gente a caixa. Entendi. Só que qual que é a pira? Todas as habilidades vêm com um negocinho em 3D, assim. Ah, a fumaça da Bangalore. A fumaça da Bangalore. Exato. Pra você colocar no tabuleiro. Quando você usar a carta da fumaça, ela entra no tabuleiro em 3D. Porque o tabuleiro é inteiro em 3D. Não sei se dá pra gente colocar o vídeo. Passei o vídeo pra vocês. Bota aí pra passar. É, do trailer. Ou tá quem está com esse vídeo, eu acho. Do trailer. E tem umas coisas muito doidas. Porque aí você fala, ah, pô, tabuleiro em 3D, como é que isso funciona? Como é que eu monto um tabuleiro em 3D? Que vem dando uma caixa. Uhum. Olha o que os caras inventaram, tá? Os caras lá da Polônia. Olha o que eles inventaram. Eles inventaram um sistema de montagem de tabuleiro em 3D. 100% em papel. É muito doido, cara. É muito doido. Assim, o que esse sistema faz? Pode ir passando o trailer aí, o Takeshi, enquanto a gente comenta. É um negócio de maluco, assim. Ele vem em duas cintas. Ele vem em umas cintas pra você montar o tabuleiro assim, ó. Ah, ele vai ficando 3D. Nossa, que doido. É muito doido, cara. É muito doido. Olha a portinha, a portinha, cara. É muito doido. Ele vem com as duas cintas, assim, pra você misturar o tabuleiro e montar. Olha que legal o trailer. Ó, é isso aí, tá vendo? No trailer, ó. Tudo bem colorido. A Wraith aí vem... Ó, olha como fica. Olha, que legal. Legal demais isso aí, hein. E aí você vai montando com as cintas. Muito legal. E você pode montar do jeito que você quiser. Tem, assim, mais de 200 mapas. Negócio muito doido. E o sistema tem o quê? Tem loot. Então você abre uma caixa, você puxa o loot. Legal. E aí vem o lootzinho raro, o lootzinho épico. Não sei o quê. Tudo no tokenzinho. Tudo no negócio. Cara, e qual que é o esquema? São dois contra dois e vai fechando o espaço, né, do anel. Conforme vai passando... Ó, tá vendo? O sistema de cinta ali, ó. Sim. Encaixou, montou, suave. Então a ideia, basicamente, é que o cara já entre entendendo o quê? Estamos falando daquela fase final do Battle Royale. Isso, é a finaleira. Ou seja, você entrou na dupla, já foi todo mundo pro saco, sobrou você e seu parça e mais um... E mais outro squad. Tá, perfeito. E aí você vai jogar o finzinho de jogo. Entendi, entendi. Que é o mais emocionante. É o mais emocionante. São 18 rodadas pra você se trocar em tiro ali. E tem umas coisas muito doidas, cara. Tipo, esse jogo não tem dados. Tudo dele é resolvido em carta. Você fala, pô, como é que eu vou atirar no cara? Pô, tem as cartas de arma. Cadê? Cadê as cartas? Vamos lá. Bastante coisa aí, hein? Cara, é doideira essa caixa. Essa caixa aqui é doideira. Eu gosto de ver as cartas. Opa, eu gosto das armas. As armas aqui, ó. Essa é uma Wingman? Deixa eu... Mostra aí. Eu mostro, eu mostro. Essa aqui é uma Wingman, não é? Não. Ah, não, ó. É pra esse lado, ó. Ah, o cara tava olhando atrás. Não, é, é. Tá brincando. Ó. Modo pra lá? Isso. Muda aí, então. 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 Ó. Ali, ó. Quadradinho ali na TV. Olha ali, ó. Calma. Aí, aí. Calma. Aí, ó. A Rampage. Isso. É uma Light Machine Gun. Essa aqui é uma Krabber. Nossa, a Krabber é doida, viu? Um Sniper muito boa. E a Mastiff também é uma Shotgun muito boa. A Krabber e Mastiff no começo do jogo, quando eu jogava, era loot de drop só. Você não achava pelo mapa. Eu não sei como tá hoje. Tem as duas coisas, assim, no jogo também. Você tem o loot de drop e você tem o loot que você entra. Aham. Tem umas coisas muito doidas aqui, ó. A cartinha, por exemplo. Você fala, os caras... Olha o que os caras fizeram. As cartinhas têm espaços, aqui assim, pra você... Quando você faz o drop de... Ah, os attachments. De attachments. Esse que vem aqui, ó. Aqui, ó. Se liga nos attachments aqui, ó. Deixa eu ver. Que são os tokens. Então, você tem como abrir uma caixa dentro do jogo. Tipo, abrir a caixa de loot. Pegar os attachments. Aí, tem um sistema todo doido de qual attachment vai em qual arma. Então, se você conhece o Apex, você joga aí, porque você vai bater a mão. Vai bater o olho e vai falar, pô, eu sei o que essa arma faz. Sei se ela é de média distância, curta distância, longa distância. Qual attachment vai nela. E os caras conseguiram fazer um esqueminha, cara. Muito legal de atirar, assim. Muito legal, assim. É um negócio que eu vi e que eu fiquei, assim, abismado. De como funciona o negócio de tiro. É muito doido como os caras conseguem adaptar um jogo 3D Battle Royale pra board game. Ou, pelo menos, parte dela no board game, né? Tem as cartas dos personagens? Quero ver. Vamos ver as cartas dos personagens. A galera deve estar curiosa aí pra ver, né? Os... Como é que são os... Os heroes? As lendas. As lendas. Isso, as lendas. Vamos lá. Mas, ó, eu tava certo. Isso aqui é uma Wingman, tá? Essa é uma Wingman. Só que ela é do outro lado, as cartas de arma. E ela tem no jogo, tá? Ah, tem que ter. Wingman é muito boa. Se você não achar, mostra outra parada que você acha interessante. Eu joguei muito Apex na minha vida. Muito. Mais de duas mil horas. Caraca. É, sério. A galera que não devolveu... Só que eu joguei na Orange, né? Porque não tinha na Steam. Depois eles lançaram na Steam ainda. E vem cá, quanto... Positivo pra ele. Oi? Não, não tem problema. Relaxa, não tem problema. Relaxa. Quanto tempo em média... É um baita jogo. Quanto tempo em média dura uma partida aqui? Cara, aí que é doido. Tem mais de nove modos. Tá. Tem modo pra lutar contra a boss. Tem modo de deathmatch. A partida padrão, que é um Battle Royale. Se você manja dos personagens, dura uns 45 minutos, uma hora. Tá. Se você sabe o que você tá fazendo, você conhece as habilidades, tal. Essa dura 45 minutos, uma hora. Então é um jogo muito rápido. É um jogo que você consegue, tipo, finalizar uma partida rápida e começar uma nova. Ah, vou jogar com outro personagem. Vou jogar com outro boneco, sabe? Vou ter uma experiência de jogo diferente. Entendi. Porque cada personagem tem uma habilidade diferente, tem um teammate diferente. Então tem umas coisas muito doidas. Eu acho que eu deixei as habilidades ali. Mas é... Esse é a maluquice do jogo, sabe? E, teoricamente, é um jogo meio infinito. Porque cada vez que você faz uma dupla diferente, a sua estratégia é diferente. Uhum. O jeito de jogar é diferente. E eles vão, obviamente, lançar mais personagens, com mais habilidades, né? Umas paradas assim. Então, mais armas. Porque não tem todas as armas do jogo ainda. Não tem todos os personagens do jogo ainda. Uhum. Né? Tem todo esse rolê de expandir infinitamente o jogo. Pode ter. Cara, muito legal. É... A gente tem que continuar aqui porque tá tarde também. Eu quero dormir. Pois é. Mas, muito obrigado, cara. Olha a Rafe. Olha a sua Rafe aqui, ó. Olha que bonitinha a Rafe. Essa é a baralha de habilidade dela. Olha, essa tá bonita. É muito bonita. Bonita a carta. Esse é o baralho de habilidade dela. Todos os personagens vêm com baralho de habilidade, habilidade diferente e tal. Muito legal. O jogo é super rápido de pegar. A gente conseguiu ensinar pra galera, assim, em evento, pra galera aprender a jogar em 20 minutos. Sabe? Entender o jogo muito rápido. Uhum. E o negócio mais doido. Não teve uma partida que eu não fiz em evento que na finaleira, assim, ó. No finzinho, a galera não tava gritando, jogando de pé. Caramba. E a... Vou te falar que a maior campeã de Apex atualmente é a galera. Ah, é? É, porque ela foi em todos os eventos que a gente fez. Que noido. Jogou todos. Ficou maluca. E está invicta, tá? Galera está aí. Cara, muito obrigado dela. É... Obrigado por vir aqui e mostrar. Tá? Fica aí a dica pra galera. Se quiserem, entrem no Catarse. Aproveita que tá na pré-venta, que é mais barato. É mais barato. Se você comprar depois, é mais caro. Mas muito legal. Pra quem curte Apex, até eu fiquei afim, cara. Eu quero depois jogar um dia esse jogo de tambuleiro. Muito bom, cara. Obrigado. Catarse.me barra Apex. Boa. E CapCat.games também. Tem algum outro arroba que você queira deixar pra galera seguir também? Cara, sigam a CapCat. Tá bom. A gente é CapCat Games em todas as redes. Legal. Vamos fazer novos anúncios. Já anunciamos Wilder Fist pro próximo... E vamos anunciar muito, muito, muito em breve. Um jogo que vocês vão ficar muito interessados. Oba. Tá? Só uma coisa. Eu não sei se você já falou. Se você já falou, me perdoe. Mas... Você falou que vai ter a personagem brasileira. Isso. Alô. Vamos fazer. Isso. Localização pro Brasil. Esse jogo vem em português. Ele vem em português. O protótipo veio em inglês. A gente já terminou a localização, inclusive. Ótimo. Ó, pega esses bonequinhos aqui. É importante. Os que sobraram. Não, bonequinho não. Não, desculpa. Miniaturas. Lindas. Bonequinho. Como chama esse cara aí? É o Bloodhound, né? Bloodhound. Pô, eu joguei muito esse jogo, cara. É muito bom esse jogo. De verdade. É muito bom o jogo. É muito bom... A maneira como eles fizeram a transposição. A localização é importantíssima. Muito foda. A CapCat não lança nada em inglês. Legal. Tudo que a gente tá lançando... É bom demais. Muito importante. É acessibilidade, né? Claro. Com certeza. Com certeza. E muito bonita a caixa. Cara, legal toda a demonstração que você fez. Muito maneiro. Muito obrigado. Muito show. Muito obrigado dela. Chama aí o senhor David Jones. Valeu dela. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, viu dela. Pode guardar tranquilo aí, cara. Obrigado. Muito bom, muito bom. Olha aí a galera que curte aí um board game. Tá aí tudo que vocês precisam saber a respeito. E o melhor de tudo, né? Vai ter... Vai chegá-la já localizado. Pode te passar. Tá? Vai... Tá? Abertura